Música Formiga rapariga Fala com o teu público Não é público, tudo bem? Tô péssimo hoje Tô de mau humor Tá de bode, tá menstruada Ela tá misturada hoje Tão linda O Whindersson na versão formiguinha Formiguinha imitando E o Whindersson imitando formiga Ó o Whindersson, peraí, vamos ver o Whindersson primeiro Atuação do Whindersson Atuação do Whindersson, 24 horas no celular Formiga Ela tá chamando, 27 agora Você e o Tiro Pra onde? 27 agora Ele não quer ir não Tá no celular Fuleiragem menina Imitou perfeitamente Sensacional Essa equipe é sensacional É sensacional Pena que tá acabando Uma semana Tô com saudade já Ô formigazinha dos meus sonhos Ô formigazinha dos meus sonhos Não faz sexo Formiga rapariga dos meus sonhos Rapariga não Formiga rapariga dos meus sonhos Sem rapariga Faz a hashtag sem rapariga Tchau